Diretamente Aláudio Responde, love, fuck Alquem que tá pousado em nós Mas é o que é, não é isso aí que cê tá vendo Ó, e quando eu vou na lacoste sem pranto Já pode até fechar a loja que eu vou derrubar Tudo, as notas vem e vai, eu tô empilhando os lucros As fãs gritando, pai, vai, ocasião de luxo No flash do iPhone, eu faço igual vou Slow motion, flago, pilantra, só no sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz? É a banca dos vagabundo Que tá botando o jacaré no peito iPhone da moda, leva o estoque a modelo Que no final das contas, quer fudendo pelo Quer viver com MCT, é ligeirão ordeiro Carburando a vela, sentindo a valhão, bolhão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camussa, letreiro, fiquei chavão Paulo Djokovic, outlet premium, eu fecho a cor De uma cota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Pinjeitão de alto relevo, tá valendo um qualquer Subalipoca o jacaré toma sereno E as putas joga e nós injeta o veneno De praxe é jack, de maçã e destilado Nós vivendo forgado, marola, marolado Então vai, trava na beleza das putas Que tá do nosso lado, eu só te peço não, não, não Se apega que ela adora um pix, passeia na sua mente E desce pro coração Carburando a vela, sentindo a valhão, bolhão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camussa, letreiro, fiquei chavão Bolo de acobic, outlet pleno, eu fecho a cor É que a polo easy fit da cor verde escura E a bermuda combinando nova edição Pra chavear hoje eu vou portando Ice Life E o outfit do menor já custou uns barão Jaguar XZ passa roncando na minha quebrada Que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas Foi mó esforço e batalha pra hoje tá aqui É que no peito a escama é original Senti o quadro pesado que eu encomendei A liguei torta no porte, hoje cês passa marrom É coleção de crocodilha, cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só escuro Eu quero Lora e Morena, muita opção Mas vem com raça desde cedo Criado com maloqueiro De chamar selecionada pra fazer o pião A banca passou, pro ar jogou dinheiro Abisteu o Léo Zinca, gerente no passageiro O Paiva deu um salve, quer bailão, bailão Eu no kit malandriado, domina a situação Liberões forte, olha o porte, novão Poço anti-mala, esporte, navão O ronco acelera o seu coração Calma, bebê, é nóis que tá no toque da situação E elas que é nóis, que solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boys, rende pro corre Não fique em choque, aproveita que hoje é seu dia de sorte Cargurando a vela, sem tirar o banão, banão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Polo de okovic, eu de leste, pra não fechar a coleção Avisa que a gerente vai embora com o Mandrake O vindo da Licapele, seu bonde do Tonicato Pra quem passava veneno, fumava do prensado Hoje já veio eu fumar no Ice Avestadores de cadela de estimação Ela vem de outro estado pra dar pros vilã Para na minha frente de quarto, vai ganhar tapão As favelado domina a cena em qualquer situação Eu vou, chavão de Juliette Elas posam mesmo na picada dos pivete Eu vou, chavão de Nike, bolha Whisky, Red Bull, água que atixa as cachorras Cargurando a vela, sem tirar o banão, banão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camurça, letreiro, fiquei chavão Polo de okovic, outlet, prêmio, refeixa Cargurando a vela, sem tirar o banão, banão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camurça, letreiro, fiquei chavão Paulo de okovic, outlet, prêmio, eu fecho a colher o som Diretamente Restor de Lafag